Fala galera, fala rapaziada, quem me segue há mais tempo no canal sabe o que se trata isso aqui Mano, eu diria que isso aqui é um sonho né, fez parte de um sonho e eu desmanchei toda a moto E não quis desfazer desse guidão porque eu tenho um sonho que eu ainda vou conseguir uma Harley Eu vou colocar esse guidão na minha Harley Davidson, se Deus quiser, que seja um 883, que seja um qualquer uma Eu vou colocar esse guidão nela, eu queria que fosse um 883, eu gosto com esse póster né Posso estar errado aí em querer um negócio desse tamanho, mas é um sonho né, então guardei esse guidão Foi feito pelo meu pai esse guidão, cada detalhe aqui, cada solda, cada corte, cada dobra, cada vinco Eu não quis desfazer do guidão, desmanchei toda a moto, menos esse guidão eu não desfiz O restante eu vendi tudo, tanque, banco, escapamento, tudo Mas o guidão não permanece Hoje eu vou fazer a remoção dessa tinta Ele estava em um lugar guardado, eu achei que estava bem guardado E infelizmente ele estava pegando um pouco de chuva E aqui dentro Ele molhou e entrou água Então começou a enferrujar Bem simples, bem à toa Mas eu vou fazer a remoção dessa tinta Sujar ela de óleo, passar um papel filme E guardar ele Até eu poder ter acesso a uma moto Se Deus quiser vai ser breve Hoje eu estou com a Estradona Né Mas enfim Vamos aí, vamos sonhar, vamos correr atrás de todos os dias disso daí Uma hora vai acontecer Vou remover essa tinta, vou fazer esse procedimento aí Quando Deus me der a oportunidade de estar conseguindo aí essa outra moto Eu vou pintar ele Mais numa oficina, direitinho Bem pintado e vou colocar ele na moto Porque esse aqui é o guidão Que traz aí toda a minha característica, toda a minha essência Em relação ao mundo custom Andei muito tempo com esse guidão Esse guidão é muito bem feito Retíssimo Muito bem feito Muito bem soldado Muito bem cortado E chama Z-Bar Né Esse modelo de guidão Tem o sinal O modelo do Z Né Olhando de frente Vai dar uma perspectiva melhor Aqui por exemplo Z-Bar Mas é isso aí Vou retirar a tinta aí dele agora Vou tentar fazer um time-lapse Pra não ficar chato Acompanha aí como é que vai ficar E se Deus quiser Eu vou fazer um vídeo Mostrando eu instalando ele Assim como eu fiz Assim como eu fiz quando eu instalei Na Na Kansas, né Tem todo o processo Tentando a playlist Quando eu transformei minha moto Então É isso aí, mano Guidãozão Z-Bar Fez parte da minha vida aí Mudou muito A minha visão sobre moto Sobre customização Bora lá Bora Mandar lixo nesse danado Mano, eu acho que pelo tempo Que isso aqui tá Parado Pegando sol lá E trem Vou ter que tirar com solvente mesmo Só com lixa não vai sair não A tinta tá tipo Emborrachada E olha lixa A situação que fica Isso aqui na verdade É uma lixa de parede, né Véi Lixa de massa De parede Aí a gente vai Eu vou tirar um pouco de gasolina Da moto Vou passar no pincel Acredito que vai Aqui eu pintei no spray Tinta vagabunda Eu vou Fazer isso Pra ver se eu consigo remover Vai ser bacana Aqui Acho que vai dar certo Mas Na lixa não vai não, hein Véi Você tá doido Vamos lá Reformar isso Danadinha Para que fique aí A nossa disposição Não é não? Chama que é nóis Tirei um pouquinho Só de gasolina Que eu tenho pouco Combustivo Passar aqui Pra ver se eu amo Ih Já tá Ó A situação Tinta spray, mano É alta temperatura Mas Mesmo assim Não aguenta, né? Aqui vai ficar só O farelinho Só pra tirar mesmo Aqui essa nhaca Aqui Daqui a hora que eu passar A lixinha com o bombreuzinho Aqui sai tudo Vai ficar zero, hein Véi Já tá limpando tudo aqui Tinta spray Muito fraco Embora seja De alta temperatura Mas Muito fraco Olha aí Que cagaço E a tinta Que amulece aqui Ela praticamente Dá pra pintar de novo Tão Ruim que é Qualquer coisa Enfraquece Ela aqui Depois eu vou dar um banho De tinta Muito bem Dado Nesse guidão O pincel também Não tá aguentando nada Tá soltando tudo A cerda Do pincel Véi Cocôzinho Aonde passa Desmancha Mesmo Tem conversa Aqui Acho que se eu passar Um Bombril Depois aqui Vai Soltar bastante E aqui É o seguinte Finalizei a A limpeza Tá sem tinta 100% sem tinta Não vou passar a lixa Pra não Danificar Vou só Envolver ele com o olho Agora E já passar O plástico filme Pra poder guardar Pra Se Deus quiser Um breve uso Vai ficar bonitão Véi Vou deixar no sol Pra dar uma aquecida E vou passar o óleo Já E é isso aí Recuperado Olha a solda Desse trem Chama Cara enjoado Véi Você tá doido Aqui eu queria Mais grosso Só que aqui Ia ficar muito feio Aí fez Essa grossura mesmo Bora pra estrada Ô Tchau Tchau Tchau